Senhores, Helldivers 2 tá chegando aí pra gente, tá chamando bastante atenção de muita gente nova, quem jogou o primeiro já meio que sabe o que esperar desse jogo, só que o que dá pra perceber aí nas comunidades, nos fóruns, nos grupos relacionados a Helldivers é que tem muita gente nova chegando, muitos nem chegaram a jogar o primeiro jogo e evidentemente eles estão muito perdidos, sem saber direito o que esperar desse jogo, o que Helldivers 2 tem de novo em relação ao primeiro também, já que muitos deles só conheceram o primeiro através de gameplays no YouTube, na Twitch e tal, não chegaram a jogar, então nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dessas mudanças, as principais mudanças na minha opinião, beleza? Vamos lá então. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Ruff, e hoje é dia de voltarmos a falar sobre Helldivers 2, beleza? Jogaço que tá chegando aí pra gente, se você ainda não conhece o primeiro, dá uma olhada aí nas gameplays, eu tenho vídeos aqui falando sobre o primeiro também, então dá uma olhada porque vale a pena pra você ir se inteirando aí sobre o que tem pra chegar nesse 2, beleza? O jogo, ele vem ganhando tração ao longo do tempo, se a gente pegar aí os vídeos que estão saindo na internet, desde o primeiro até agora, eles estão vindo numa crescente, o interesse do público está aumentando sobre Helldivers 2, e é natural que isso aconteça mesmo, porque essa é uma das principais apostas da Sony pra esse ano, e apesar de ser um jogo exclusivo, só vai ser lançado pra PS5 e pra PC, é um jogo que tá despertando bastante curiosidade no pessoal, sobretudo nas pessoas que não jogaram o primeiro, né? Então, vamos dar uma olhada nas principais mudanças do 2 em relação ao primeiro. Então, pessoal, com certeza uma das principais mudanças que eu tenho que logo começar esse vídeo aqui falando é em relação à ausência de veículos no 2, no primeiro jogo a gente tinha veículos, né? Eles agilizavam bastante a locomoção da gente nos mapas ali, tinha alguns mapas que eram pequenos, mas tinham outros que eram relativamente grandes, e aí na hora da gente coletar as amostras, né? Que a gente utiliza pra poder fazer os upgrades no primeiro jogo, ficava meio complicado, né? Ficar correndo de um lado pro outro e tal, enfrentando um monte de bicho, e aí a gente tinha que ficar naquela loucura e tal. Os veículos eles ajudavam bastante em relação à agilidade, né? Pra gente ir de um ponto a outro e pegando e tal, sem falar que os veículos eles tinham também armamento, Então, a gente tinha evidentemente um incremento aí no poder de fogo na hora da gente engajar aí com os inimigos, né? Então, dava uma facilitada também, não só em relação a essa agilidade pra poder coletar os itens e ir de um objetivo a outro, mas também ir matando os inimigos ali no meio do caminho com armas de grosso calibre. Aqui, assim, é evidente que os veículos no primeiro jogo, eles são peça fundamental, mas eu tenho certeza que logo logo os veículos vão chegar, até porque esse jogo ele vai ser um jogo como serviço, né? Vai ser um live service, então assim, novos conteúdos vão chegar regularmente pra ele, então fiquem tranquilos, quem tava meio chateado aí porque o jogo ele não vai ter veículos, pelo menos logo no início, pode ficar tranquilo porque logo logo eles vão estar chegando, beleza? Essa aqui, com certeza, é a principal mudança, se a gente colocar frente a frente o primeiro Helldivers com o segundo, você já vai ver logo de cara que a principal diferença entre os dois é que um tem uma câmera isométrica, no caso do primeiro, e o segundo tem essa câmera em terceira pessoa. A mudança é absurda, né? A gente sabe que essa era a mudança mais pedida pelos jogadores do Helldivers Zoom, como eu já falei em outros vídeos aqui, o primeiro jogo ele foi super bem aceito, tem uma fanbase apaixonada pelo jogo, todo mundo gosta e tal, só que todo mundo sempre pontuava essa coisa especificamente. Porra, esse jogo ele poderia ter uma câmera em terceira pessoa, até em primeira pessoa se fosse o caso, mas essa câmera isométrica, sabe, ela limita muito as coisas e tal, e ainda assim tinha muita gente que jogava, realmente o primeiro jogo ele é bem gostoso de jogar, ele junta mesmo a comunidade, dá aquele senso de squad, né, de estar interagindo e tal, mas realmente essa questão da câmera afastava muita gente. Então assim, câmera em terceira pessoa eu acho muito bom, vai tornar o combate ainda mais estratégico, o primeiro já era super estratégico, a gente tinha que se organizar muito para poder fazer as coisas, senão realmente não ia, então assim, a câmera em terceira pessoa vai ajudar muito nesse sentido, porque muda completamente, né, a dinâmica de gameplay. Uma coisa que eu vi o pessoal comentando nos grupos também, era que agora eles vão poder ver mais detalhes das armaduras, realmente as armaduras dos Helldivers elas são bonitas, né, tem vários detalhes e tal, e com uma câmera isométrica de cima, distante, não dava para ver muita coisa, beleza, agora sim, agora a gente vai poder ver bem de perto os detalhes aí das armaduras, legal, todo mundo fica feliz, isso é importante, porque é um jogo que depende muito da comunidade, precisa que muitas pessoas estejam felizes com o que estão vendo, queiram jogar e que estejam engajadas, que bom que o pessoal está gostando do que está vendo. Essa mudança aqui é uma mudança que deixou algumas pessoas até meio chateadas, eu percebi, mas vou mostrar a vocês aqui que também não temos problemas em relação a isso. Até agora só foram divulgados dois tipos de inimigos, que são os insetos e os autômatos, no caso os autômatos, eles seriam uma adaptação dos ciborgues que a gente tinha no primeiro. E aí muita gente está dizendo, pô, mas ao invés deles aumentarem o número de inimigos, eles estão diminuindo, não necessariamente, né, a gente não precisa levar por esse lado, porque o fato de ter apenas dois tipos de inimigos não quer dizer necessariamente que vão ter menos inimigos. Muito provavelmente eles devem compensar isso com uma variedade maior de inimigos em cada tipo, por exemplo, a gente deve ter novos tipos de insetos, insetos maiores, menores, enfim, com habilidades especiais. Como eu disse, o fato de terem dois não significa necessariamente que terão menos inimigos ou uma variedade menor dentro do campo. Existem formas de fazer isso da forma correta, ok? Lembrando que no primeiro eram três, né, eram os insetos, os ciborgues e os iluminados. Eles estão, pelo menos no primeiro momento, estão excluindo os iluminados, não sei o que é que eles vão fazer a respeito, mas os ciborgues, eles foram adaptados para os autômatos, como eu disse, a gente vai ver como é que vai ficar isso. Pelo menos pelos trailers até agora, parece que ficou bem interessante. Provavelmente vão adicionar mais inimigos no futuro, então fiquem tranquilos. Daqui a, sei lá, seis meses, um ano, a gente vai ter vários outros tipos de inimigos. Com certeza vai estar chegando muita coisa, então fiquem tranquilos, beleza? Olha, essa aqui é uma mudança que, particularmente, eu achei que engrandece bastante a questão do combate, do combate tático, da estratégia. No primeiro jogo, vocês vão lembrar quem jogou aí, né, que nós tínhamos basicamente três tipos de itens que nós podíamos escolher, assim, customizar, né, e que eles eram puramente cosméticos, que eram o capacete, a capa e a armadura. Agora não, agora esses itens, eles não são meramente cosméticos, eles possuem atributos, beleza? Isso vai ser muito útil para montar os loadouts aí, as builds, né, como o pessoal gosta de falar. Assim, cada planeta em Helldivers, eles têm características muito próprias, né, e cada tipo de inimigo, ele também é combatido de uma forma bem específica. Então, assim, faz total sentido que a gente possa montar os nossos squads de acordo com as necessidades de cada batalha, tá entendendo o que eu quero dizer? Isso já acontecia no primeiro jogo também, só que a gente tinha menos opções para poder customizar esse negócio todo. Então, assim, achei muito interessante, a gente vai poder montar, assim, digamos, classes, né, o jogo não tem classes específicas, mas a gente pode montar as nossas classes, né, escolhendo os atributos ali nos itens, escolhendo o tipo de armamento que a gente vai levar, é, o tipo de item que a gente vai levar, a gente pode criar aí um DPS ou pode criar um tanque com uma armadura maior, com uma metralhadora pesada e por aí vai, o cara pode fazer um suporte, enfim, as possibilidades são gigantescas. Então, senhores, Live Service, essa é uma palavra que eu sei que estremece muita gente, né, muita gente não gosta de ouvir essa palavra e com razão a gente já teve alguns traumas aí nos últimos anos em relação a jogos como serviço e, assim, Helldivers 2, ao contrário do primeiro jogo, ele vai ser um jogo como serviço, ok? Um Live Service, né, como a gente costuma falar. Que é aquele tipo de jogo vivo, né, que vai estar sempre recebendo conteúdo. Eu acho que Helldivers é um jogo perfeito pra essa proposta, né, ele tem muita coisa legal pra ir sendo adicionada com o tempo. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando de Helldivers 2, se vão jogar. Aproveita pra entrar no Discord do canal também, que lá já temos uma comunidade se formando pra poder jogar Helldivers 2. Vai lá e já começa aí a interagir com o pessoal, que logo, logo a gente começa com tudo, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.